Em São Carlos, o transporte ferroviário foi paralisado após a chuva forte abalar a estrutura da linha do trem sobre o córrego Monjolinho. Nos vagões, há cargas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, da região norte daqui do estado de São Paulo, que estão impossibilitadas de chegarem até o Porto de Santos por conta dessa paralisação devido ao abalo na estrutura da linha férrea. A linha do trem passa sobre o córrego do Monjolinho, que transbordou. Diversas máquinas e cerca de 150 caminhões trabalham na recuperação de um trecho da estrutura que desmoronou após a chuva. Em nota, a concessionária que administra a linha férrea disse que houve uma erosão no trecho e as equipes trabalham para restabelecer o sistema de drenagem, assim como a recuperação da área afetada. A previsão é que a operação ferroviária seja retomada na segunda-feira. A prefeitura e a concessionária vêm discutindo medidas para solucionar os problemas de drenagem no trecho. Karine Teixeira, de São Carlos, para o Jornal da Clube.